Neste capítulo, Deus envia duas pragas ao Egito. A primeira é a praga dos gafanhotos. O granizo havia despedaçado o fruto da terra, mas esses gafanhotos estavam vindo para devorá-lo. Faraó só permite que os homens de Israel partam para adorar ao Senhor. Moisés rejeita essa oferta e o Senhor envia um forte vento ocidental que sopra a pior praga de gafanhotos da história do Egito. Deus retira a sua punição diante da oração de Moisés. Este foi um teste do poder de Deus, tão grande quanto a punição em si. Um vento do leste trouxe os gafanhotos e agora um vento do oeste os levou embora. Vamos observar três aspectos interessantes em tudo isto. Primeiro, onde quer que esteja e em qualquer direção, o vento sempre está cumprindo a palavra de Deus e ele se volta para onde Deus ordena. Número dois, a resposta à oração de Moisés foi um teste da autoridade de Moisés e uma confirmação da comissão que ele recebera de Deus. Três, tudo isto foi um argumento capaz em si mesmo de produzir arrependimento como se fosse o próprio castigo, porque nele se manifestava que Deus está pronto para perdoar e para mostrar misericórdia. A praga das trevas era uma escuridão absoluta, tanto que era quase palpável e ninguém podia ver o seu vizinho. Não há dúvida de que, com isso, os egípcios ficaram atônitos, aterrorizados, aterrorizados. Todavia, amigos, pior do que a escuridão natural é a escuridão espiritual, que é uma escravidão espiritual. Quando Satanás cega os olhos dos homens de ver, também amarra suas mãos e pés para não trabalhar para Deus ou ser dirigido para o céu. Pensando bem, nunca houve uma mente tão cega quanto a do faraó, nem um ar tão obscurecido como o do Egito. Os egípcios, com sua crueldade, esforçaram-se para extinguir a lâmpada de Israel, para extinguir as suas brasas. Portanto, Deus justamente desligou todas as luzes do Egito. Amigos, diante de Deus, diante da luz de Deus, recebamos tudo isso com alegria, e caminhemos na luz do Pai Celestial.